Chora na espora Agora chora, disse DVD Chora na espora, tira as letras, chora Chora na espora que eu quero ver Ninguém mandou você ir embora Agora chora, disse DVD Agora chora, mas não tenho dó Ninguém mandou você me deixa só Também chorei quando você partiu Saiu sorrindo e fez que não viu Demoro muito, mas te esqueci Em outros braços já me revivi Chora pra mim agora é besteira Eu acho a graça dessa choradeira Chora na espora, tira as letras, chora Chora na espora que eu quero ver Ninguém mandou você ir embora Agora chora, disse DVD Agora vem me fazendo careta Feito neném que perde a chupeta De mim você não teve compaixão Me fez errar, feito miserrão Não me importa a sua tristeza A minha vida está uma beleza Por isso eu não quero nem saber Que quem é outra hora só me fez sofrer Chora na espora, tira as letras, chora Chora na espora que eu quero ver Ninguém mandou você ir embora Agora chora, disse DVD Chora na espora, tira as letras, chora Chora na espora que eu quero ver Ninguém mandou você ir embora Agora chora, disse DVD 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 Obrigado.